E tudo que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou aquilo que eu era e me transformou No seu melhor Sabe todo meu passado e tudo que eu fiz Não desacreditou de mim E tudo que eu fiz Nem seu todo errado não desacreditou de mim A herança de um grande amor Ganei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje aconteceu Chegou a herança de um grande amor Ganei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje aconteceu E tudo, e tudo, e tudo E tudo que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou aquilo que eu era e me transformou No seu melhor Melhor, melhor Melhor, melhor Sabe todo meu passado e tudo que eu fiz E mesmo sendo todo errado não desacreditou de mim Sabe todo meu passado e tudo que eu fiz E mesmo sendo todo errado não desacreditou de mim E tudo que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou aquilo que eu era e me transformou No seu melhor Melhor Sabe todo meu passado e tudo que eu fiz E mesmo sendo todo errado não desacreditou de mim Chegou a herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje é conter E tudo, e tudo Chegou a herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje é conter E tudo, e tudo E tudo que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou aquilo que eu era e me transformou Você melhor Melhor Vem, Chavasca! Vem, Chavasca! Isso não é amor É o quê? Meu coração tá pronto pra saber Achou que o que ganhou Você Do meu bar agadar com o seu BBD Um alô para a galera viciados em som automotivo Tamo junto, Gabriel Piu-piu CDs O moral de També Papagaios CDs E Rizom CDs Arte M Divulgações Oh, eu nem quis Oh, eu nem quis Sula essas coisas todas Pra ela se apaixonar Meu padrão de beleza é desses meia boca E pra piorar, a grana tá curta O carro velho só pega no tranco O espetimido é cego É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu bar agadar com o seu berenguele Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu bar agadar com o seu berenguele Um abraço pra melhor locutora da rádio Líder FM de Laje Alô Miriam, tamo junto Janz e os CDs Arte M Divulgações Oh, eu nem quis Sula essas coisas todas Pra ela se apaixonar Meu padrão de beleza é desses meia boca E pra piorar, a grana tá curta O carro velho só pega no tranco O espetimido é cego É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu bar agadar com o seu berenguele Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu bar agadar com o seu berenguele Janzinho CDs O moral de Dias Dávila Biel Band CDs O moral de Uba Itaba Luquinhas Bar de CDs Rizom Gravações Felipe Gravações Anderson Salles O Baixinho Fremonte Paredão Alô minha galera do Pernambuco Aquele abraço, hein? Arte M Divulgações Eu não sei por que que a gente terminou Se bem lá no fundo ainda existe amor Separado a gente tá perdendo tempo Vivido por fora, não é tudo por dentro Briga, todo mundo briga Chora, todo mundo chora Mas isso não significa que tem que acabar Com uma briguinha boba não apaga a nossa história Porque o amor uniu, ninguém vai separar Se o nosso pamparampampam é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pamparampampam é coisa de louco E cê tá fazendo no braço de outro Se o nosso pamparampampam é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pamparampampam é coisa de louco E cê tá fazendo no braço de outro Alcione Paredão Transformers Paredão Zeus Paredão Marrento Paredão Mi Paredão É os cara que divulga o baixinho Arte M Divulgações Se bem lá no fundo ainda existe amor Separado a gente tá perdendo tempo Vivendo por fora, morrendo por dentro Briga, todo mundo briga Chora, todo mundo chora Mas isso não significa que tem que acabar Com uma briguinha boba não apaga a nossa história Porque o amor uniu, ninguém vai separar É foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pamparampampam é coisa de louco E cê tá fazendo no braço de outro Se o nosso pamparampampam é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pamparampampam é coisa de louco Se o nosso pamparampampam é coisa de louco Cê tá fazendo no braço de outro A saudade dói, 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 dói A distância dói, dói, dói O orgulho dói, 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 dói A aliviança dói, dói, dói Anderson Sáli O baixinho Alô meu parceiro Godói, tamo junto, meu irmão Jô História, a melhor loja de roupa de Dias Dávila Tamo junto, meu irmão A distância pode até separar dos corpos Mas nunca nos corações Quando o amor é de verdade A distância é só um detalhe E a saudade dói, 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 dói A distância dói, 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 dói O orgulho dói, 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 dói A lembrança dói, 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 dói E a saudade dói, 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 dói A distância dói, 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 dói O orgulho dói, 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 dói A lembrança dói, 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 dói Dani Pinheiro confetaria, a melhor confetaria de Camaçari DJ Piu Piu, o moral de També, Pernambuco Ed Music CDs, Oráculo Chopperia, a melhor de Maceió Cervejaria tanto cheio, tamo junto, Império Bar Império Bar Eu sei que essa dificuldade não se arroja Ela não vai conseguir nos separar Eu sei que essa saudade Ela machuca, dá vontade de chorar A saudade dói, 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 dói A distância dói, 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 dói O orgulho dói, 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 dói A lembrança dói, 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 dói E a saudade dói, 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 dói A distância dói, 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 dói O orgulho dói, 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 dói A lembrança dói, 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 dói Janzinho CDs, o moral de Dias Dávila Felipe Gravações, o moral de Quipapá Piu Piu, o moral de Itambé Pernambuco, tamo junto Arte M, divulgações O moral de São Paulo Anderson Salles, ô baixinho Um abraço pra minha galera de Itaberaba A minha galera de Sergipe Minha galera de Alagoas e Rio Grande do Norte Tamo junto, meu cu Eu sei que você fala por aí e que não Me jura que é de pedra o teu coração Mas na madrugada vamos procurar Eu era só um anso e uma distração O meu corpo era a sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupa pela casa Do cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Saio na madrugada e vi que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Tapete do shake, toque de beleza Nina Venanço, depiladora Tamo junto Eu sei que você fala por aí e que não Me jura que é de pedra o teu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um anso e uma distração O meu corpo era a sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupa pela casa O cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Olha saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então Bebe vem me procurar 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 Junt Story Guilherme Cabelereiro Vini Júlio Story A melhor de Camaçari Janzinho CDs O Moral de Dias D'Ávila Anderson Salles O Baixinho Um abraço pra minha galera de Candel Enxu e Tanquinho Alô Ninho do Posto Produções E acha meu mundo doce Xabáss que é gravações Xabáss que é gravações Doe seu rio porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namorado? Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Não dá ninguém bem Igual ela só uma Igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem? Cê quer pôr meu namorado? Arte M Divulga sonhos O Moral de São Paulo E o número pra contato é 075-98154-7444 Leve o som do Bastil pra sua cidade Não tá mandando esse rio porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namorado? Em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chefete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galantando ouro e bom de barco eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de um arraio lux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho o carro velho e o coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chefete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chefete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Alô minha galera de Itabaiana Equipe Ode Quebrado Carreta Desmanteiros Volta o baixinho pra tocar Pra tocar menino Pra tocar menino Arte M Divulgações Galantando ouro e bom de barco eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de um arraio lux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chefete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, piri, piriguete Prova que me ama andando no meu chefete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Papagaio CDs Estação do Arrocha CDs Canal Top CDs É os cara que bota o baixinho pra tocar menino Anderson Salles Anderson Salles Ô baixinho E tudo que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou Aquilo que eu era e me transformou No seu melhor Melhor Sabe todo o meu passado e tudo o que eu fiz Não desacreditou de mim A herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje aconteceu Chegou a herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje aconteceu E tudo, e tudo, e tudo E tudo que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou Aquilo que eu era e me transformou Não sei melhor 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 Sabe todo o meu passado e tudo o que eu fiz E mesmo sendo todo errado Não desacreditou de mim Sabe todo o meu passado e tudo o que eu fiz E mesmo sendo todo errado Não desacreditou de mim E tudo o que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou Aquilo que eu era e me transformou Não sei melhor 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 Sabe todo o meu passado e tudo o que eu fiz E mesmo sendo todo errado Não desacreditou de mim Sabe todo o meu passado e tudo o que eu fiz E mesmo sendo todo errado Não desacreditou de mim Chegou a herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje a ponte E tudo, e tudo Chegou A herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje a ponte E tudo, e tudo Tudo que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou Aquilo que eu era e me transformou Você melhor Melhor Vem chavazca Vem chavazca Isso não é amor É o que? Meu coração tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu baragadaço Seu pereguete Um alô para a galera Viciados em som automotivo Tamo junto Gabriel Piu Piu CDs O moral de També Papagaio CDs E Rizom CDs Felipe Gravações Oh, eu nem que sou lá Essas coisas todas Pra ela se apaixonar Meu padrão de beleza É desses meia-voca E pra piorar A grana tá curta O carro velho só pega no tranco O espetinho e duas cegas É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o que? Meu coração tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu baragada com seu pereguete Se isso não é amor É o que? Meu coração tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu baragada com seu pereguete Um abraço pra melhor locutora da rádio Líder FM de large Alô Miriam Tamo junto Janzinho CDs Adrian CDs Felipe Gravações O moral de que papá Oh, eu nem que insula Essas coisas todas Pra ela se apaixonar Meu padrão de beleza É desses meia-voca E pra piorar A grana tá curta O carro velho Só pega no tramo Com o espetinho e duas cegas É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o que? Meu coração tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu baragada com seu pereguete Se isso não é amor É o que? Meu coração tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu baragada com seu pereguete Janzinho CDs O moral de Dias Dávila Biel Band CDs O moral de Ubaitaba Luquinhas Bates CDs Rison Gravações Felipe Gravações Anderson Salles Ô baixinho Fremonte Paredão Alô minha galera do Pernambuco Aquele abraço Eu não sei por que que a gente terminou Se bem lá no fundo ainda existe amor Separada a gente tá perdendo tempo Vivendo por fora, não é por dentro Briga, todo mundo briga Chora, todo mundo chora Mas isso não significa que tem que acabar Com uma briguinha boba Não apaga a nossa história Porque o amor uniu Ninguém vai separar É foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pamparampampam É coisa de louco Que cê tá fazendo no braço de outro Se o nosso pamparampampam É foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pamparampampam É coisa de louco Que cê tá fazendo no braço de outro Alcione Paredão Transformers Paredão Zeus Paredão Marrento Paredão Mi Paredão É os cara que divulga o baixinho Eu não sei por que que a gente terminou Se bem lá no fundo ainda existe amor Separada a gente tá perdendo tempo Vivendo por fora Morrendo por dentro Brigar todo mundo briga Chorar todo mundo chora Mas isso não significa que tem que acabar Com uma briguinha boba Não apaga a nossa história Porque o amor uniu Ninguém vai separar É foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pamparampampam É coisa de louco Que cê tá fazendo no braço de outro Se o nosso pamparampampam É foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pamparampampam É coisa de louco Que cê tá fazendo no braço de outro É foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pamparampampam É coisa de louco Que cê tá fazendo no braço de outro A saudade dói, 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 dói A distância dói, dói, dói O orgulho dói, 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 dói A lembrança dói, dói, dói Anderson Salles Ô baixinho Alô meu parceiro Godoy Tamo junto meu irmão Joe Story A melhor loja de roupa de dias d'ávila Tamo junto meu brother A distância pode até separar dos corpos Mas nunca nos corações Quando o amor é de verdade A distância é só um detalhe E a saudade dói, 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 dói A distância dói, 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 dói O orgulho dói, 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 dói A lembrança dói, 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 dói E a saudade dói, 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 dói A distância dói, 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 dói O orgulho dói, 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 dói A lembrança dói, 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 dói Dani Pinheiro Confeitaria, a melhor confeitaria de Camaçari DJ Piu Piu, o moral de També, Pernambuco Ed Music CDs, Oráculo Chopperia, a melhor de Maceió Cervejaria Tante Cheiro, tamo junto, Império Bar Eu sei que essa distância Ela não vai conseguir nos separar Eu sei que essa saudade Ela machuca, dá vontade de chorar A saudade dói, 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 dói A distância dói, 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 dói O orgulho dói, 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 dói A lembrança dói, 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 dói E a saudade dói, dói, dói A distância dói, dói, dói O orgulho dói, dói, dói A lembrança dói, dói, dói Janzinho CDs, o moral de Dias Dávila Filipe Gravações, o moral de Quipapá Piu Piu, o moral de També, Pernambuco, tamo junto Anderson Salles Oh, baixinho Um abraço pra minha galera de Itaberaba A minha galera de Sergipe Minha galera de Alagoas E Rio Grande do Norte, tamo junto Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o teu coração Mas na madrugada vamos procurar Eu era só um anço, uma distração O meu corpo era a sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupa pela casa Do cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Saio na madrugada e vi que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então Beb, vem me procurar Beb, vem me procurar Tapete do shake, toque de beleza Nina Venanço, depiladora, tamo junto Abram CDs, detonam CDs, papagaio CDs É os cara que bota o baixinho pra tocar, menino Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o teu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um anço, uma distração O meu corpo era a sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Olha, saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então Beb, vem me procurar Beb, vem me procurar Beb, vem me procurar Junt Story, Guilherme Caveleireiro, Vini Júlio Story, A Melhor de Camaçari Janzinho CDs, Humorral e Dias Dávila Anderson Salles, O Baixinho Um abraço pra minha galera de Candel, Enchu e Tanquinho Alônio do Posto Produções E acha meu mundo doce, Xavasca Gravações Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer ter o meu namorinho? Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem E o número pra contato é 075-981-544-7444 Leve o som do Bastil pra sua cidade Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer ter meu namoro em risco? Já teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem? Não tenho caminhonete Galanteador e bom de papo Eu fui chegando nela Não demoro muito e a gente ficou Falei que era empresário de um arraio luxo E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de peão Só tenho o carro velho e o coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Nova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galanteador e bom de papo Eu fui chegando nela Não demoro muito e a gente ficou Falei que era empresário de um arraio luxo E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de peão Só tenho o carro velho e o coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Papagaio CDs, estação do Arrocha CDs Canal Top CDs É os cara que bota o baixinho pra tocar, menino Anderson Salles Ô baixinho E tudo que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou Aquilo que eu era e me transformou No seu melhor Melhor Sabe todo meu passado e tudo que eu fiz E tudo que eu fiz Menos eu todo errado Não desacreditou de mim A herança de um grande amor Ganei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje aconteceu Chegou Chegou A herança de um grande amor Ganei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje aconteceu E tudo, e tudo E tudo que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou Aquilo que eu era e me transformou No seu melhor 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 Sabe todo meu passado E tudo que eu fiz Mesmo sendo todo errado Não desacreditou de mim Sabe todo meu passado E tudo que eu fiz Mesmo sendo todo errado Não desacreditou de mim E tudo que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou Aquilo que eu era e me transformou No seu melhor 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 Sabe todo meu passado E tudo que eu fiz Mesmo sendo todo errado Não desacreditou de mim Sabe todo meu passado E tudo que eu fiz Mesmo sendo todo errado Não desacreditou de mim Chegou A herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem De um lutador Aquele sonho de menino Hoje é conter E tudo, e tudo Chegou A herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem De um lutador Aquele sonho de menino Hoje é conter E tudo, e tudo Tudo que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Em meia tanta guerra A gente protegeu Sabia desde o início Que era presente de Deus Você mudou Aquilo que eu era e me transformou No seu melhor 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 Vem Chavazca Vem Chavazca Isso não é amor É o que? Meu coração Tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu baragada Do seu BBD Um alô para a galera Viciados em som automotivo Tamo junto Gabriel Piu Piu CDs O Moral de També Papagaios CDs E Rizom CDs Felipe Gravações Oh, 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 oh Eu me quisular essas coisas todas Pra ela se apaixonar Meu padrão de beleza É desses meia-boca E pra piorar A grana tá curta O carro velho só pega no tranco O espetinho e doceba É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o que? Meu coração tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu baragada com seu berenguerê Se isso não é amor É o que? Meu coração tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu baragada com seu berenguerê Um abraço pra melhor locutora da rádio Líder FM de large Alô Miriam, tamo junto Janzinho CDs Adriano CDs Felipe Gravações O Moral de Que Papá Oh, oh, oh Eu me quisular essas coisas todas Pra ela se apaixonar Meu padrão de beleza É desses meia boca E pra piorar A grana tá curta O carro velho só pega no tranco O espetinho e doceba É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o que? Meu coração tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu baragada com seu berenguerê Se isso não é amor É o que? Meu coração tá pronto pra saber Acho que o que ganhou Você Meu baragada com seu berenguerê Janzinho CDs O Moral de Dias Dávila Biel Band CDs O Moral de Uba Itaba Luquinhas Bar de CDs Rison Gravações Felipe Gravações Anderson Salles Ô baixinho Fremonte Paredão Alô minha galera do Pernambuco Aquele abraço Eu não sei por que que a gente terminou Se bem lá no fundo ainda existe amor Separada a gente tá perdendo tempo Vivido por fora, não é tudo por dentro Brigado todo mundo briga Chorado todo mundo chora Mas isso não significa que tem que acabar Com uma briguinha boba não apaga a nossa história Porque o amor uniu ninguém vai separar É foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pamparampampam é coisa de louco E cê tá fazendo no braço de outro Se o nosso pamparampampam é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pamparampampam é coisa de louco E cê tá fazendo no braço de outro Alcione Paredão Transformers Paredão Zeus Paredão Marrento Paredão Mi Paredão É os cara que divulga o baixinho Eu não sei com o que que a gente terminou Se bem lá no fundo ainda existe amor Separada a gente tá perdendo tempo Vivendo por fora, morrendo por dentro Brigado todo mundo briga Chora todo mundo chora Mas isso não significa que tem que acabar Com uma briguinha boba não apaga a nossa história Porque o amor uniu ninguém vai separar Se o nosso pamparampampam é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pamparampampam é coisa de louco O que cê tá fazendo no braço de outro É foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pamparampampam é coisa de louco O que cê tá fazendo no braço de outro A saudade dói, 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 dói A distância dói, 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 dói O orgulho dói, 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 dói A aliviança dói, 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 dói Anderson Salles Ô baixinho Alô meu parceiro Godói Tamo junto meu irmão Jô História A melhor loja de roupa de Dias Dávila Tamo junto meu brother A distância pode até separar dos corpos Mas nunca nos corações Quando o amor é de verdade A distância é só um detalhe E a saudade dói, 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 dói A distância dói, 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 dói O orgulho dói, 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 dói A aliviança dói, 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 dói E a saudade dói, 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 dói A distância dói, 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 dói O orgulho dói, 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 dói A aliviança dói, 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 dói Dani Piero confetaria A melhor confetaria de Camaçari DJ Piu Piu, o moral de També, Pernambuco Ed Music, CDs, Oráculo, Chopperia, a melhor de Maceió Cervejaria tanto cheio, tamo junto, império bar Eu sei que essa distância Ela não vai conseguir nos separar Eu sei que essa saudade Ela machuca, dá vontade de chorar A saudade dói, 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 dói A distância dói, 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 dói O orgulho dói, 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 dói A lembrança dói, 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 dói E a saudade dói, 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 dói A distância dói, 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 dói O orgulho dói, 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 dói A lembrança dói, 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 dói Janzinho CDs, o moral de Dias Dávila Felipe Gravações, o moral de Quipapá Piu Piu, o moral de Itambé Pernambuco, tamo junto Anderson Salles Um abraço pra minha galera de Itaberaba A minha galera de Sergipe Minha galera de Alagoas E Rio Grande do Norte, tamo junto, meu Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o teu coração Mas na madrugada vamos procurar Eu era só um ânsimo, uma distração O meu corpo era a sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupa pela casa Do cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Tapete do shake, toque de beleza Nina Venanço, depiladora Tamo junto Abram CDs, detonam CDs Papagaio CDs É os cara que bota o baixinho pra tocar Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o teu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um ânsimo, uma distração O meu corpo era a sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupa pela casa O cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Olha, saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então Bebe vem me procurar 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 Junt Story, Guilherme Cabelereiro, Vini Júlio História A melhor de Camaçari, Janzinho CDs, Humorral e Dias D'Ávila Anderson Salles Um abraço pra minha galera de Candel, Enchu e Tanquinho Alô, Nil do Posto Produções E acha meu mundo doce Xabás que é gravações Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Meu status tá valendo o quê? Você quer teu meu namorinho? Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Se você quer ver eu trair meu bem Nananine vem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Se você quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Se você quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Se você quer ver eu trair meu bem Não vê que eu tenho compromisso Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer ver meu namorinho? É isso que já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Se você quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Se você quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Se você quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Sem Vem, jura, história Gels e UCDs Abre os CDs, pica-pau, CDs, moral de Sergipe Casa das Ideias, gravações, Felipe, gravações Piu-piu, moral de També Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Anderson Salles, ô baixinho Quequeu Barber, carroça maluca CDs Biel Benz, CDs do Baitaba Bota o baixinho pra tocar Galanteando ouro e bom de papo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de peão Só tenho o carro velho e o coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galanteando ouro e bom de papo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de peão Só tenho o carro velho e o coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Papagaio CDs, estação do Arrocha CDs, canal top CDs É os cara que bota o baixinho pra tocar, menino